Sua mãe me deixa. Ah, tá. Obrigada. 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 Vamos lá, galerinha. Olha só. Hoje, terça-feira, é dia de matemática. A princípio, deixa eu falar, tá, Miguel Jorge? A princípio, nós estaremos mandando dever de aula e dever de casa, tá? De matemática. Porém, nós temos prova amanhã. E aí não terá dever de casa hoje. Então, as duas atividades, de aula e de casa, estaremos dando dentro da aula hoje. Tá? Tá? Tranquilamente, para a gente fazer as duas atividades na sala de aula. Ok? Boa tarde. Tchau. 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 meu Brasil hoje, a tia Tati está de bom humor. Que beleza. É, fiquei emocionada. Vamos lá, galerinha. E aí, começando bem, de presente, que vocês querem presente? TV de matemática. Hoje, estou atacadas, né? Vamos lá, galerinha. O que a gente vai fazer? Agenda a gente não vai fazer agora, porque a gente espera os coleguinhas entrarem, né? Mas é, fiquei emocionada. É... Entra... É... É... Fala. Vou falar, vou falar. É... Tão, 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 tão. Caderno de matemática. A agenda a gente faz daqui a pouquinho, porque quanto mais gente tiver na sala, eu faço uma vez só a agenda. O caderno de português foi para casa, né? Vamos corrigir o caderno de português. É bom, até porque na hora do desenho de matemática, eu já vou corrigir no caderno de português, entendeu? O que? O que? O que? Eu... 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 E eu... Miguel, não estou entendendo. Você tem o quê? Ele está montado. Ele está montado. Seu o meu contato? Ah! Hoje eu vou pegar uma folhinha e vou pegar o contato de vocês, porque o que acontece? A tia já criou o grupo, agora a nossa é o recreio. não foi nem antes o João Pedro tinha me perguntado mas é que não deu tempo, gente e aí eu vou pegar os telefones tudo e quando chegar em casa hoje a tia adiciona mas eu não tenho hora para adicionar hoje, tá gente? o seu não o seu não o seu não ah, mas olha essas crianças são fofoqueiras, hein? ô meu Deus eu resolvi essa palavra tá ok olha gente, ninguém vai tocar olha só, Luiz você tem que decidir também então é isso, o lugar? olha só, não pode ser quem vai sentar aqui? não é você que decide onde você quer todo dia, não ou você senta para terminar o lugar pronto, acabou você não tá ali, meu amor você não tá lá aí você não sai mais, tá bom? porque cada dia você tá no lugar e você acha que é ali, tá bom? olha só, meu amor se você questiona tanto o seu lugar porque que todo dia você sai dele tá, vamos mudar esse assunto eu tô perguntando daí do campo ou você tá aqui ou você tá lá cada dia você tá no lugar e você acha que tá certo então, a partir de hoje é todo dia isso é ué direitos iguais as pessoas também têm direito não é você que chega primeiro tem direito a escolher, não não, meu amor você fez um showzinho querendo ir aí você já está aí aí amanhã você chega aqui não quer sentar aí quer sentar lá aí acha que você é não é assim, não é com o Luiz a partir de hoje você tá aí todos os dias vamos lá, galera ah tá, atendi ok, sem problema nenhum galerinha esses arquivos ficam com as palavras azuis é porque o ONG não consegue identificar essas palavras, tá tá foi vou pegar o meu caderno aqui rapidinho, tá Tem alguma coisa errada aí Você não tá certo Só um minutinho, tá? Que eu vou ver nos lugares aqui que parece que todo dia tem que falar mais uma coisa Conseguiram uma falada na faculdade lá Não sei se eu entendo a falta agora Não sei se eu entendo a falta agora Vamos lá, Hugo, boa tarde para vocês Boa tarde Vamos lá, gente, corrigindo Acabou o papo, já teve até um recreio no início da aula Boa tarde, tia Cate Boa tarde Te chamei várias vezes, me abandonando Estava descobrindo o dente Tá bom, meu amor Galerinha, quem ainda não veio buscar as provas Venham buscar, porque amanhã começam as provas, né? Amanhã tem inglês E para quem vai fazer prova remota, já tem que estar com as provas em mãos Porque a tia Gabriela vai fazer isso tudo com vocês, tá? Tia Cate Tia Cate Tia Cate Se eu não conseguir ir para o palácio amanhã, eu posso fazer a prova segunda, as duas provas? Fazer as duas provas aqui? O problema é que você vai sair três horas, né? É que, tipo assim, se eu terminar uma, eu já faço logo a outra Tá, posso ver com a tia Bete aqui, mas acredito que não tenha problema, não Mas você amanhã não vai participar isso, Alexandre? Não, tia, talvez eu não vá Então tá bom, galerinha, deixa a tia Tati falar Gente, olha, é muito importante que vocês olhem os bilhetinhos que a gente posta Tanto na agenda, quanto no grupo do zap Eu entro oi Porque todas as informações do nosso dia a dia estão sendo colocadas lá Ah, mas eu não olho o zap porque eu sou presencial Ah, eu não... Entendeu? Não tem nada a ver Porque o grupo do zap, as informações, é para todos Tanto presencial quanto para remoto Nós, o início de saída às três horas é a partir de semana que vem, segunda-feira E aí a gente tem semana que vem, segunda-feira, sexta-feira, prova Né? Aí vocês vão vir, vão fazer a prova e vão embora três horas Bom, amanhã, excepcionalmente, o inglês vai ser separado Vai ser amanhã, não vamos sair cedo Vai ser um dia de horário normal No horário que a Tia Gabriela entrar, vai ser a prova Tá? E aí na hora que a gente sair, vai sair quando acabar a prova Aí acabou, vamos ficar aqui até cinco horas A quinta também, horário normal até às cinco Sexta também, horário normal até às cinco Tia Gabriela Como é que vem? Dia seis até o dia dez Que nós vamos sair às três horas Tia Gabriela Miguel Jorge, você nem precisa perguntar isso Porque você já é aluno antigo da escola Todo final do ano, tem essas provas no final do ano Que vocês fazem e vão fazer três Sempre foi Oi Tia, duas coisas para falar Primeiro, a partir do que dia que vão sair três horas? Segunda-feira, dia seis Giovanni, tem um bocadinho no zap, hein? Vamos lá, gente, corrigindo o nosso dever de português Retire das frases o que se pede Vamos lá, gente, corrigindo o nosso dever de português Tchau Tchau Vamos lá, galerinha Retire das frases que se pede Suzy e Rose são as mulheres Mais ricas da festa Tá? E aí, gente Vamos tirar, trabalhar somente Essa frase por enquanto Qual é o verbo dessa frase? São São Muito bem Vocês lembram o infinitivo Desse verbo são? Qual é o verbo infinitivo do são? Ser Muito bem Ser Qual é o sujeito da frase? Lucy e Rose Predicado São mais ricas da festa São as mulheres mais ricas da festa Muito bem Substantivos Mulheres e festas Ela não tem Suzy, porque é um substantivo próprio Rose, substantivo próprio Mulheres, substantivo comum Festas E festas Adjetivo Adjetivo Ricas 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 Oi, Tia Batar Oi, minha paixão Cadê tu? Pedrão Pedrão, tudo bem? Você escutou aí a tia conversando sobre as provas, meu amor? Você já estava na sala? Acho que não É, você já veio buscar as suas provas? Não, não fui buscar ainda não É, porque fique atento Porque amanhã já é prova de inglês E a professora vai dar igual aquele esqueminha Você aperta as câmeras Já vai começar amanhã Então, ela vai pegar hoje ou amanhã de manhã cedo Tá? Porque ela vai querer que você, de moto Faça uma prova junto com ela na aula dela Aham, eu vou ver se eu pego Tá bom, então, meu amor Vamos lá Preposição Preposição? Mais 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 Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Não é adverbo Ó O pessoal, infelizmente, não vê aqui, ó Adverbo Mas não é Tá? Não Mas não é Pois é, nem vai encontrar Artigo As As, muito bem Artigo definido A gente estuda preposição A gente estuda preposição? Sim Sim, mas se você pesquisar também Você vai descobrir que dá É a promoção Você não tem Google? Você não tem Google? Mas é assim, isso aí, tipo, é uma revisão já Isso aí já é uma revisão, então você já vai saber a partir de agora E o da, que é o da, que é o B mais A É uma revisão aí de B mais A Olha só, nossos livrinhos, qualquer série que a gente passe, nunca vai estar no tempo, vai ter sempre informações básicas Mas a gente tem informações básicas Mas a gente tem informações básicas Livros, curros, que a gente tem hoje em dia Entendeu? Nós não temos todos os meus irmãos ali Nós não temos todos os advogados Quando a gente tem um objetivo como em troca A gente não precisa ser consciente Eu sei, meu irmão A gente só vai botar na prova o que vocês estudaram Tanto em revisão quanto no livro Tá? Vamos lá, galerinha Chegamos rápido para não perder o filme Chegamos Chegamos Eu nem falei igual Ah, perdão, tia Vamos lá, qual é o predicado? Chegamos rápido para não se atrasar Aonde tem atrasar, gente? Atrasar não, para não perder, tia, perdão É porque não deu no negócio aqui Eu botei a compreensão do outro lado E confundi Gente, chegamos rápido para não perder o que é Então o filme não é problema Isso Então chegamos rápido para não perder Né? Sim Sim Como é que vocês botaram? Praticado Sim, mas aí você botou a frase toda Eu vou botar a mesma coisa Preposição Preposição Para Não No livro Ah, velho Ai que tá difícil, né? Adverbio Sabe? Não Não Gente, se prepara Porque esse tipo de atividade vai cair na prova, tá? Você pegar uma frase e analisar ela morfologicamente Todas as palavras que tem na frase Substantivo Filme Certivo Um Ok Artigo Valerinha, reponte Palavras que indiquem numerais Remoto, eu vou pedir que mostre daqui a pouquinho Essa parte De presencial eu vou ver na hora de corrigir o caderno, tá? Sim, mas ele tem feito igual o João O João também não tinha e escreveu E eu Ah, ele também, viu? Vamos lá Número 3 Escreva 3 verbos no pretérito E 3 verbos no futuro Galerinha, no pretérito a gente sabe que é o passado, tá? A tia também vai ver no caderno Porque existem milhares, certo? Ou então melhor Vamos lá Vou começar pelo remoto Quem é que fez o número 3? Eu Eu Hugo, fala seus verbos no pretérito Ah, eu comecei falando do futuro Tá Mas não é fala, é o pretérito É só você olhar Eu fiz Agora 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 tem prova Cadê os verbos? Eu esqueci do verbo Não é, mas são os verbos É o número 3 Pedro Pretérito Passeou, andou, correu Muito bem Futuro Posso falar o meu tia? Ah, agora espera um pouquinho Futuro Andará e correrá Eu botei os verbos Muito bem Ok Hugo, vamos nessa O Pretérito eu coloquei assim Ando, corro E paro Não Ando, corro É presente Ando, corro E qual? Você botou mais? Ando, corro E paro Não, os três presentes Oi tia, já sei Andarei Galerinha, deixa eu falar uma coisa Já já a tia retorna Tá? Vamos terminando aí A tia Luciana vai ficar aqui um pouquinho Eu vou lá na coordenação Só um minutinho Tá? 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 Tia Luciana vai ficar aqui um pouquinho 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 E aí 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 Eu conto agora E aí E aí E aí eu conto agora para vocês Vocês são fofoqueiros demais Não, já parei de chorar Fiquei tranquila Tranquila agora Estou, né, vermelha de noite Para dormir está um século... Não, isso não Isso eu não estava... Eu estava chorando de tristeza Não, já não Eu vou ser sincera com vocês Tchau, tchau 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 E outra coisa, Fernandinha? E outra coisa. 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 Gente, por favor. E outra coisa. E outra coisa. E outra coisa. Estudem para a Inglês, hein? A provinha não é só de marcar não, hein? Vocês vão ter que escrever em inglês, hein? E outra coisa. E outra coisa. Gente, vem me dizer para a Inglês, né? Eu não é só de um minuto, né? E outra coisa. E outra coisa. E outra coisa. Não acredito. Não acredito. Número 1, né? Eu não é só de um minuto, né? Eu não é só de um minuto, né? E aí, né? É a segunda linha, né? É a segunda linha da letra? E aí, né? 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 Vamos pegar esse microfone aí. Luiz? 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 Ah, mas vai que seu livrinho, seu padrão? Deixa eu ver com um negócio aqui na sua coleção, tá, Mú? Não tem uma coisa. Maísa, tá onde? Você? Você é órgão. Não tem uma coisa. 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 Obrigada. 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 Seu microfone está desligado, tá, Ti? Tá, estou andando quietinho hoje. Tchau. 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 Copia da letra C. Tchau. Tchau. Quilômetro. 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 É, não é, gente? Você falou que eu voltei? Não, mas aí não é a KM. Na verdade, é verdade. Não é a KM, não é a KM, não é a KM. Não é a KM, não é a KM. Não é a KM, não é a KM. Como assim? Tudo é metro, né? A gente faz juntinhos, tá? Posso descer? Tá. Não é a KM, não é a KM, não é a KM, não é a KM. Não é a KM, não é a KM, não é a KM. Tá. É, eu falei... Pessoal não é... Aí, eu disse o quê? Aí, quantos diretos faltam para a Bernardo completar 1.200? Aí, então, é um pocinho, ó. Aqui, ó. Menos 10 milhões. Não tem razão de ter essa coisa aqui não, né? Se ele tivesse corrido tantos, quanto faltava 1.200, né? Se ele tivesse corrido 1.000 metros, quanto faltava 1.200? Essa aqui não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma, quase que é. Eu não sei, eu acho melhor a gente ver. Acho que deu um problema, né? Porque tem uma alfabrica de todas, mas não tem lógica nenhuma. Por isso que eu tô fazendo logo o... Acho que eu não consegui ter que ter algum erro, porque não aconteceu nada. Aqui não tem razão de ser, isso aqui não era capaz de tomar 1. Ó, A, V e C. Então, tá vendo? Não era capaz de ter que... A gente fala assim, apaga? Não, você pode fazer o seguinte, você tá vendo tudo. Daqui a pouco, se acabar, você vai lá no chavete. Você viu isso, quer dizer? Não, tá. Porque as provas foram colocadas, mas é melhor a gente ver isso lá. E aí tem forma da faculdade, né? Com certeza. Eu não nem vi ainda no trabalho de... Eu não vi ainda não. Eu não vi ainda. Eu não vi ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês podem botar a letra B, tá bom? Aliás, eu tenho sim. É fácil, só é complicado fazer o desenho, mas é fácil. Não, mas é muito fácil o desenho. E outra coisa, gente, na dúvida, a gente tem aí um livro, né? Pronto, resolvido. Gente, olha só. Essas medidas que estão aí no quadrado, é só para a gente trabalhar aí a atividade. Mas o quadrado não precisa ter 9 centímetros, 10 centímetros. É o tamanho que vocês puderem botar no caderno. Deixa eu ver se está aberto. É a medida que vocês puderem, faz o modelinho no caderno, mas não precisa ter essa medida aí, tá? Vocês vão botar essa medida, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tia Tati. Oi. Eu entendi, mas assim, precisa fazer todas as partes do quadrado, até aquelas que estão aparecendo ali atrás? Sim. Tá. No caso do quadrado da letra B, eu estava falando que o quadrado inteiro tem 6 centímetros, né? Sim, mas eu falei, não precisa pegar a régua, tem 6 centímetros ali. Vocês vão fazer um quadrado pequeno no caderno, mas vão botar essas medidas. Ah, tá. Já entendi, já entendi, já entendi. Aí, acaba, Tia? Não, tem muito dever hoje. Que isso? Tá juntando dever de casa com dever de aula. É, acho que você separava de falar. Exatamente, os dois. Tchau. Obrigada. Boa tia. Boa tia. Oi. Precisa, esse desenho aí precisa ser igualzinho? Porque eu não sei desenhar esse, se a figura da letra A não. Tia Tati. Não, pode fazer um desenho que você consiga fazer, tá, meu amor? Eu fiz com a régua, saio direitinho. É isso que eu ia falar, usa régua que fica mais fácil. Não, tô olhando um caderninho aqui que tá me tirando do cérebro. Esse caderninho tá é tenebroso. Tá faltando quantos de cem e ainda está perguntando pra três copos. Tem que colocar três e três trezentos. Não tem. Três copos, três e três cem e é. E outra coisa, a gente não... Você falou pra mim que não pode tocar a mesma questão da revisão na prova? A mesma questão de casa na prova. Até o Czinho, ó. Não, você botou o B aqui? Eu botei agora. Também botei. Aqui. A mesma questão da revisão na prova. A mesma questão da revisão na prova. Márcia, que foi um asterisco. Mostra até mesmo. O que eu vi? É, você pode ter... A gente tem que ter... Não, a gente tem que ter... Mas é melhor não. Vê logo. É, a pessoa com medo que tinha que passar alguma coisa e vai... Não tem que sair, né? Ninguém vai falar não, né? Vai sentar e vai ficar... Agora é isso que a gente quer, né? Geralmente a gente nunca faz isso, bota a mesma coisa. Tô aqui em questionar a prova. É, a mesma coisa eu não posso usar a prova de qualquer coisa. Eu não coloquei as coisas que não vão fazer o teste, mesmo que eu entrei de desenvolvimento lá. E sempre falou pra mim. Atividade de ferro, conteúdo de ferro, conteúdo de ferro, conteúdo de ferro. É, mas essa parte, ela questionou porque ela... A turma dela estava muito fácil. Mas a minha, ó... Bom, eu não, né? Eles, né? A gente não... A gente não... Passou, né? Passou assim, todos. Eles não questionaram nada. Entendeu? Mas, enfim, eu acho melhor... Isso aqui, ó. Passar o fome, isso é o que eu achou mesmo. Eu até pensei, você viu todas as matemáticas? Eu vou ver de ciência no meu também. Eu vou ver se tiver alguma coisa antes. É que eu... Ah, é meu. Essa é a minha... Sim. Sim. Meu amigo, querido, Rian. Tá, não tem problema, não. Deixa eu ver aqui. Só que esses seis aqui não é aqui, é do lado, né? Não, é. Pois é, não tem esse quadrado. É, porque esse aqui é daqui, não é, Tia? Você que é um desenhista impecável... Se eu não quiser ter de repente, aí, tem. Depende também, né? A gente tem que fazer aqui. Você é que é o cara disso aqui? Não é aqui, Tia? Esse parênteses de ságio? Não é da largura? Não, é daqui, ó. Altura, comprimento e largura. Altura. Entendi. Mas eu voltei, Tia? Eu voltei, Tia. Obrigada. Obrigada. O que é isso, gente? Por que essa medida, se não está isso ali? Não está essa medida. Porque você mandou o batalho de todos. Não, falei nada disso. Eu falei que vocês não precisavam fazer com essa medida. Ah, vou pegar a régua de 6 centímetros. É um desenho em qualquer tamanho, mas com essas medidas é que vocês trabalharam. Não falei nada disso. Não falei nada disso. Não falei nada disso. Não falei nada. Fui. E aí 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 Deixa eu ver se eu dobrar se é que eu coloquei. Espera aí, rapidinho. Aí, pronto. Tá bom? Então, essa é a primeira parte do dever. Sim. O dever de casa, que é para casa, eu vou passar para agora também, matemática. É, a gente está aqui para se perguntar. Tem que ver com ela se tem alguma coisa que eu estou falando aqui. Tem que falar com o médico. Cada uma, valem uma, são quatro questões. A, B, C e D. É, pela população. Mas aqui, a resolução está errada. Não existe essa resolução. 1.200 menos 10 mil. É. Minha é essa aqui. É, não tem como. Então, é só essa letra B. Você vai deixar. Vai. Vamos ver se está. Agora, você vai ficar com ela. Esse aqui. Esse aqui, vai te colocar. Agora, a gente vai falar com quem? Essas três compras. Não sei o que é ele. Coloca lá. Essas três compras. Ah, tá. Três compras de 300 mil. O que é o Aveline? O que é a Tati? Oi. Eu não entendi o número 4. Então, nós temos no nosso livrinho o cálculo de altura, comprimento e largura. Ah, então é altura e comprimento junto. Isso. Ele tem comprimento, largura e altura. Eu entendi. Vou fazer aqui. Você me levantou de ela agora? Vamos, já já. Sobre o que, gente? Só se eu me anexo. Mas ela me exposta depois. Ela me pediu. Pode. Ô, Tia, por que que ali é a letra C? A letra A é a letra C. Cadê a letra do meu? No número 4. Ô, João, a gente fala uma coisa. O que eu... Espero, hein? Senão eu vou dizer que é mentira. Você já mandou os segredos piores para a gente... Tá. É o quê, Alexandre? O que você falou que eu não entendi? No número 4 é a letra A e G, mas é a letra A e B. Mas eu botei A e B, já a número 4. É que não... Olha só, deixa eu falar. Quando eu botar inteiro, aparece o B. Quer ver? Ah lá, tá vendo? Mas se eu coloco o B, some o B e fica C. Entendeu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí Eu acho que já foi Tá uma preguiça de fazer bebê que tá danado, hein? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá uma preguiça de fazer bebê que tá danado, hein? Tá uma preguiça de fazer bebê que tá danado, hein? Tá uma preguiça de fazer bebê que tá danado, hein? Tá uma preguiça de fazer bebê que tá danado, hein? Tá uma preguiça de fazer bebê que tá danado, hein? É sério? 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 É fácil, eu repito, você te amo, quer? É sério? É sério, eu repito. Tá certíssima. É sério? É sério, eu repito. Eu repito. É sério? É sério? É sério? É sério? Ela tem um treco Se ela chegar na sala de aula Ver a tia Tássio Vai ter um piripaque na sala Vai ter três, né? Segundo por causa aqui Três, gente Porque eu entrei no segundo ano pra pegar vocês No meio do ano Não, é 70 não É agosto Vocês? Eu gosto sempre Eu gosto muito dessa forma Pois é, mas é mágica Posso passar pro outro dever? Sim Pois é, mas tá falando o tempo todo É agosto E aí A gente tem que fazer No campo Onde A gente tem que fazer Ela usada A gente tem que fazer Uma más Tipo Espera aí, gente. Vai, João, de novo. Massa é a medida de massa que tem no livro. Não, mas não é o uso pulenário. Espera aí, gente. Deixa eu fazer o diário aqui. O que não tiver, deixa em branco, vai fazer junto, tá? Tchau, tchau. Vou fazer a chamada, tá? Alexandre? Presente. Arthur? Arthur? Fernanda? Giovanni? Presente. Hugo? Presente. João? Luiz? Maria Cel? Presente. Maria Laura? Presente. Maria Laurinha, acabei de receber seus testes aqui, tá? Ok, tia. Acabei de receber seus testes. Ah, que bom. Tá bom, entendi. Tá bom, meu amor? Maísa? 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 Miguel de Freitas? Deixa eu ver se ele tá online aqui, gente. Tá sumido. Tá passando mal, não? Miguel Jorge? Miguel Jorge? Presente. Miguel Pereira? Miguel Vieira? Oliver? Presente. Pedro? Presente. Guian e Laira? Laira também. Ô, tia, eu tô aqui, presente. Oi, só. Tá legal, não se dá pra mim. Caminho, obrigada. Oi. Perdão, eu tava no banheiro. Ah, tia, deu... Você deu presença pra mim? Dei, meu amor. Claro que eu dei. Nada, 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 nada. Tchau. Tá legal. Tchau. 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 Não, ainda não. Não, ainda também não. Acabaram o dever? Vamos partir para a parte 2. Depois a gente volta para corrigir. Obrigada. Não é presente, você paga? Não é presente. Jesus, pagarelo. Eu vou mudar já, já. Galerinha, a tia vai tirar esse arquivo, mas para a gente continuar a atividade, tá bom? Nós paramos em que número? Cinco? Cinco. Que coisa ridícula que fizeram. Meu Deus, gente. Isso é falta de... Isso é horroroso. Isso é horroroso. Silêncio, senão ninguém vai descer para o recreio. Chega. E aí É E aí E aí E aí Estou dando uma olhadinha aqui, tá, gente? E aí, deixa eu ver se dá para dividir. Pode ser que dê. Deu. Melhor, né? Legal, fica quietinha um pouquinho, por favor. Pelo amor de Deus. Tia Tati, depois disso, acaba o dever, né? Não sei, vou pensar se acabou o dever. Que isso, tia? Caraca! Quinto ano é assim, ó. Muito dever, é? Imagina o sexto. Gente, vamos dar uma paradinha na fala? Poxa, desde a hora que chegaram. Não está escrito a altura? Vezes, três vezes. Vezes. No livro, não está escrito. É quatro centímetros de comprimento. Vezes, dois. É. E aí 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 Eu Miguel o quietinho E aí e a pilha que não chegou velho de casa hoje E aí E aí Tia Totti, eu não entendi o número 7. Marta em resposta, 7. Ah, tá. Já entendi, já entendi, já entendi. Agora que eu acabei de entender. Eu não tinha entendido porque... Esquece. Agora que eu acabei de entender, deixa aqui. Tchau. 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 Obrigada. 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 Pra que você quer saber, Miguel Jorge? Sim. Me poupa, Miguel. Meu Deus do céu, tá demais. Para com isso, Miguel. Por que você tá vendo você hoje? O que você tá sem hoje? Olha só o que ele falou Vou fazer o dever Ainda nem fez o dever Fica falando o tempo todo Você falou agora e vou fazer o dever Miguel, vamos fazer o deverzinho Por favor, senão vai ter um bilhetinho Na agenda hoje Obrigado Obrigado. 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 Gente, daqui a pouco eu vou ter que corrigir, tá? Não podemos ir para casa com esse dever, não. E aí, o que eu vou fazer, galerinha? Eu vou ficar com os cadernos de matemática de vocês, porque vocês vão estudar inglês amanhã, e amanhã é entregue para vocês, porque aí vocês já levam o caderno corrigido, tá bom? Não, não, não. Monte. Arme e efetue. Precisa, sim. E a prova dela de português não veio. Peraí, gente. Não, não. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí? Obrigado. Maria Laura, fala para a tia sobre suas trovinhas que estão aqui para a tia, meu amor. Oi tia, você já recebeu minhas provas? Recebi, só que a gente acabou de receber e a prova de português não está aqui. Sério? Sério, está aí com você, né? Não, não está aqui comigo, deve estar na casa da minha mãe que ela esqueceu lá. É, então a prova de português não veio, tá? E a gente precisa dela, tá bom? Tá bom, mas a gente ainda vai entregar ela. Ah, vocês ainda vão entregar, vai entregar ela, né? Sim. Então, tá bom, então olha, veio de ciências, veio de história, veio de geografia, veio de matemática, mas de português não veio, tá bom? Tá bom. Para a gente fechar sua notinha, a gente vai precisar dela, tá? Sim. Obrigada, meu amorzinho. Gente, não vou demorar para corrigir não, tá bom? Tem muito dever aí para corrigir. Mais dez minutinhos, pode ser? Tá fazendo, Maíra? Por quê? Hã? Não sabe fazer? Nada? Nenhum dever? Você tá aí? Não sabe fazer? Você, Fernandinha, tudo bem aí? Oliver, tudo bem? Rian? Tudo bem, Luiz? João? Tudo bem por aí? Miguel? Miguel Jorge? Arthur? Meu amigo Miguel Vieira, como é que está a tarefinha? Estou respondendo. Mas está conseguindo alguma dúvida? Não. Alexandre? Alexandre? Oi? Está tudo bem no DV? Está fazendo um DVzinho? Estou conseguindo, tia, está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou fazendo tudo sem dúvida. Agora que eu consegui entender tudo, eu já estou até terminando. Perfeito. O Luco Aresma? Respondendo. Está tudo bem? Alguma dúvida? Dúvida abaixo de zero. Pedrão? Pedrão? Pedro? 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 Pedro está aí? Giovane? Respondendo Está tudo bem? Está com alguma dúvida? Não Maria Cel Estou respondendo Está com alguma dúvida, meu amor? Não Maria Laura Maria Laura Maria Laura Pedro Oi, Pedro Tudo bem? No dever, meu amor? Sim Alguma dúvida aí no dever? Oi? Está com alguma dúvida no dever? Não Não Você coloca as vírgulas normalmente na hora de armar Só quando você for efetuar o cálculo, você não bota Aí na hora do resultado, você bota Ok, fechado Você tem o dever de casa? Não Amanhã já tem o dever de casa Para quinta e quinta tem o dever de casa Para sexta Sexta não tem o dever de casa Não, mas não tem o dever de casa não Você vai estudar para a prova Para as provas Hã? Não Boa Galerinha, pega na agenda aí, por favor Tá bom Aqui Obrigada. É, é isso aí. Fechando o nosso novembro aí com chave de ouro. O que foi? Foi mesmo? Eu nem vi. Ah, mas eu não vejo mais, né? Mas é, faz até chegar a sábado e domingo que você regularizou, faz já. Não, passa sempre tudo para frente, nada para trás. Como dia 30, quando chegar a sábado e domingo, está tudo certinho. Porque eu não vou fazer isso com a tela. Eu tive a minha feita de reais, aí eu fui publicar lá e... Ah, João, deixa eu ver sua agenda. Ontem a agenda foi pequena, dá para dividir o dia. Ah, aí você está querendo demais, titia, né, bebê? Sim. Eu tenho um pouco... Faz aqui. Não lembra não, mas bota aqui, data 30 do 11, tá? E aí, quando chegar aqui, ó... Em casa, nós vamos estudar para a prova de inglês amanhã, galerinha. Não dá bobeira, não, hein? A provinha não é só de marcar, não, hein? E é, ela saurou e está certo. E aí, a placa... E aí... E aí... Não tem nada a ver. Ele pode estar em conto com os forços. Se ele não estudar, ele não passa. Mas não é festinho como todos os anos, não. É diferente. Cada um vai trazer o seu lanche. Aqui? Hoje, não pode. Hoje, não pode. Eu acho que também não... Aqui. Gente, eu não consigo escutar mais, Isa. Não vai ter o quê? Uma confraternizaçãozinha na sala vai ter. Mas não vai ser igual todo ano. Não podemos trazer bandejas salgadas. Cada um tem que fazer o seu lanche, né? Entendeu? Por causa da pandemia. Bem já alimentado de casa. Cadê a dieta, João? Não é? Está fazendo a dieta, comendo três pratos na hora do almoço, todo dia? Não. Olha, não vou esperar, não. Olha, não vou esperar, não, tá? Será que é? Porque é um dia. E aí, comendo o seu lanche. Não vai ter que fazer o seu lanche. E aí, comendo o seu lanche. E aí, comendo o seu lanche. Galerinha, depois da agenda, a Tia já está corrigindo. 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 Tia, a prova tem que ir pela plataforma ou ir buscar? Tia já está corrigindo. 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 Não sei fininho, mas tá. Tem. Tem. Tem dois minutinhos pra eu te acorrigir, hein? Tem. 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 O que é o número 6? Deixa eu ver aqui. Um paralelepípedo com essas medidas aí. Um paralelepípedo com essas medidas. Um paralelepípedo com essas medidas. Um paralelepípedo com essas medidas. Estou na última para vir aqui, hein, gente? Assim que acabar, não vou esperar mais. Um paralelepípedo com essas medidas. 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 É, vamos nessa, né, gente? Todo mundo aí preparadinho? Então, vamos que vamos. Galerinha, como a tia Tati sempre fala, o quinto ano está preparando vocês por seis. Aquela matemática que vocês aprenderam no início, aquela coisa fácil, já não é mais aquela coisa fácil. E, assim, a tendência é piorar, ficar mais complexo. Cada dia vai ficar mais complexo. Ano que vem, matemática, português, ciência, geografia, história, vai ser pior do que o quinto, no sétimo vai ser pior do que o sexto, e assim vai. E aí, semana que vem, vocês não vão ter só provas, vocês têm simulados, trabalhos, e trabalhos trabalhosos. Então, galerinha, aproveitem esse momento agora, estudem, comecem a praticar os estudos, porque vocês vão sentir ano que vem. Vão sentir muito ano que vem. Para quem gosta de estudar, vai sentir diferença, não é? Do fundamental um para o dois, mas, se não estudar... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galerinha. Vocês já repararam que no quinto ano, a prova já ficou um pouco mais difícil, diferente, né? Sim, sim. Porque a gente não podia mais fazer aquelas provinhas fáceis, beabá, porque vocês vão ter outro estilo de prova ano que vem. Então, essas nossas provas já vão começando a mostrar o estilo de prova que vocês vão ter ano que vem. Entendeu? O quinto ano é assim, tá? Vamos lá, galera. Se não der tempo até a hora do recreio, a gente vai dar uma parada e continua depois do recreio, tá? Eu prefiro fazer com calma, com cuidado. Complete as sentenças. Chegou aí já, com remoto? Sim. Vamos lá. Sim. Complete. É para a gente copiar, tia? Não, não, não. A tia vai colocar o gabarito aqui para a gente, para vocês corrigirem o caderno. Eu já estou salvando para botar mais tarde no grupo, tá? Deixa eu botar. É, dia 30, né? Complete as sentenças com as unidades adequadas. Metros, centímetros, milímetros e quilômetros. Galerinha, a gente está aproveitando a revisão e revendo alguns assuntos que, de repente, não estão no módulo 4. Mas, como é a última atividade matemática, a gente está tentando ver se vocês lembram alguma coisa, tá bom? Uma lapiseira tem quantos centímetros, aproximadamente? 15 centímetros. A gente vai dar resposta. Poxa vida! Vocês não são fáceis, né? Vamos lá. Uma pulga tem, aproximadamente, 3 milímetros. Olha o milímetro, Cé. Eu falei milímetros. Certíssimo, meu amigo. Cê, Daniel mora num prédio de 25... Metros. Metros. Como é que o prédio vai ter quilômetros, gente? Quilômetros... Quilômetros é de 1. Gente, para, para, quilômetros. Calma, não é isso, não. Quilômetros é de 1. Eu moro num prédio dos 20... A gente trabalha... A gente trabalha por distância quilômetros, tá? Eu vou fazer 300 quilômetros até lugar X, entendeu? Sim, metros de altura. Você mede um prédio... Mede um metro, um prédio. Ele também é com um metro. Qual é o momento que você mede? A distância entre... Olha aí, Miguel Jorge, a distância entre São Paulo e Brasília é aproximadamente... 1.500. Muito bem. 1.500. Milômetros. Milômetros. Vamos botar metros aí. Aí, eu vou... Aí, aí. Transforme as medidas. Galerinha, eu tenho 7,3 quilômetros. Transforme em metros e fica quanto? 7.300. 7.300. Metro. Ai, minha. Gente, olha só. Vamos nos concentrar na correção da atividade. Todo mundo está falando junto, daqui a pouco vocês estão perdidos. É, mas eu acabei de falar. Vai ter coisa que não está no módulo 4. Mas a gente já deu. É um meio da gente revisar, entendeu? 8 metros, transformado em milímetro. 8 mil. 8. Como vocês são inteligentes, conseguiram fazer. Vocês são 10. 9 metros, transformado em quilômetro. 9,009. 0,009. 0,009. Que orgulho da minha turminha, galera. Show de bola. Aí, top. 2 metros, 2,5 centímetros, ele equivale a quantos metros? 2.500. 2.500. 0,025. 0,025. Oxe. É, eu já ia até... Eu já até estranhei. Hoje, 2.500 metros? É. 2,5 centímetros não vale nem um metro. Vamos lá. Resolva os probleminhas, porque eu quero as pontinhas nesses probleminhas. Não. Te conhecendo bem, é... Eu sabia que tinha um sorriso atrás dessa máscara. Gente, todo mundo sabe, em todas as séries que nós passamos que tem problemas, temos que fazer cálculo e resposta. Todo mundo sabe que probleminha é assim. Tudor? Então, vamos lá. Um depósito de 120 metros de volume estava cheio de gasolina. Foram vendidos 9.680 litros. Quantos litros de gasolina restaram no depósito? Qual é a continha que eu tenho que fazer? Duas, né? Tia. Primeiro eu tenho que multiplicar por 1.120. Perfeito. Meu amigo, Arthur, o seu deu 0,025? Isso. Quem fez certinho 0,025? Quem é que fez certinho 0,025? Número 2. 2,5 centímetros, transformado em metros, o seu deu 0,025? Gente, quem fez isso aqui? Eu não entendi muito bem essa não. Por que você não entendeu? Você tem que multiplicar por... Não, eu dividi por rio, desculpa. E aí você tem que pular três casas, porque são três eras. Cadê o nosso livro? Cadê o nosso livro? Como é que faz continha? Não, não. Vou pegar para você. Espera um pouquinho, galera. Centímetros, planamentos, não é isso? Alguém tem o módulo 3 aí, que eu vou mostrar meu amigo aqui? Vem aqui, minha paixão da vida. Na verdade, não é por mil, é por cem, né? A gente começa a trabalhar por mil depois. Sim, minhas paixões da minha vida, olha aqui. Olha aqui, metros em centímetros, centímetros em metros. Você vai pegar o número, vai dividir por cem. E aí você vai passar por duas casas. É, exatamente. Estou aqui, seis, zero, zero. Exatamente. E aí, galera? Se vocês tiveram dúvidas aqui, nós já tiramos. Vamos nessa? Recreio, só... Ah, está muito cedo, hein? Um chafariz fornece 80 litros de água por minuto. Quantos litros fornecem em duas horas? Qual é, Continho? Oitenta vezes 60. Oitenta vezes 60. Gente, quantos? Exatamente. Dá 4.800. No outro tem 60, né? A parede não vai cair, não. Luiz, senta direitinho. Não. Senta, meu amor. É uma preguiça essa parede dar, né, gente? Vamos deixar ela quietinha, por favor. Tá, depois não reclama. É, deixa a parede quietinha, por favor. Obrigada, Luiz. Obrigada. Vamos lá. Essa máscara, né? Parece um velhinho reclamando embaixo da máscara. Que frio, gente, é um monte de calor. O dia está frio. Onde está frio? Onde está frio? Vai, vamos fazer. Vai, 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 vai. Dá um tempinho. Ué, cadê aquele menino que está ficando quieto todo dia? Hoje não veio, né? Volta a perninha, meu amor. Tudo aberto. Parece uma perereca, Bé. Aqueles sapos pulando. Tudo aberto. Tá. E aí Quem sabe, porque sabe, não, não, mas eu falei o bichinho, não falei nada, ok, parece um saco pulando tudo arregaçado. Pode sentar direitinho, meu bebê. Vamos nessa, gente? Pode me responder, sem problema. Resposta. Quantos litros restaram no depósito? Restaram no depósito? 110, 300. Ah, tá. Restaram no depósito, litros de gasolina. Ok. Tem que botar, Miguel Jorge. Pode botar? Pode colocar. Sim. Você vai mudar a frase. Se fizer concordar, tudo bem. Sam. Se a conta, a gente vai mudar a frase. Aí, tem uma vez, eu te bater. 10, 100, 100, 100, 100. Marta comprou duas blusas e três calças Cada blusa custou R$28 E cada calça R$36 Ela pagou a compra com a nova de R$200 Quanto Marta recebeu de troco? Para começar, nós temos que saber quanto dá cada peça Duas blusas, cada blusa custa R$28 Deu quanto? R$28 Perfeito R$28 vezes 2 E três calças, sabendo que cada calça vale R$36 R$108 E aí, para saber primeiro quanto ela gastou, nós temos que fazer o quê? Somado Tudo o quê? Seis mais... Muito bem E aí, dá quanto? R$108 mais R$56 O que houve aí, gente? Está tremendo? R$164 E aí, ela pagou essas compras de R$164 com uma nota de R$200 Quanto ela recebeu de troco? R$200 menos R$164 É Estou fazendo aqui O que é R$46? R$46 Certinho Bateu R$46 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 R$48 R$48 Vai Vai, cabecinha Mas são valores, né, gente? R$46 Não, tá bom? Não, 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 não há resposta Tá Bateu E aí Oi? Vê o resultado dos lados do comprimento, vezes largura, Vê o volume. Vocês procuraram no livro? Para te mostrar. É. Aqui, ó. Pois é, viu que gracinha? Eles olham lá para ver. Bonitinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu também tenho que ter um... 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 É, não. No quatro, a gente trabalhou mais perímetro e área. No três. No quatro, a gente já trabalhou essa parte de volume, tá? Vamos lá. Calcule o... Isso, olha lá, ó. Regra assim. Calcule o volume. Vê de volume. É, nesse primeiro... Essa primeira imagem aí nós temos... Sete de largura, dez de comprimento e nove de altura. Qual é o meu volume? Como é que é a continha para começar, gente? Arthur, por favor. Deu quanto, Arthur? Nós temos que multiplicar sete vezes dez vezes nove, que dá seiscentos e trinta. E a figura B? B. Gente, é uma conta que, ó, tem que ser inteira para chegar ao final aqui. Não pode fazer sete vezes dez primeiro, para depois fazer seis vezes seis, vezes seis. Sim, a gente faz automático. Seis vezes seis, trinta e seis, vezes seis, vezes seis. Mas aqui, na hora de colocar, você vai botar assim. Entendeu? Não vai fazer seis vezes seis igual a trinta e seis vezes seis, não. O nosso? Então, galerinha, a gente volta daqui a pouco, tá? Que fome! Pra que fome? Desligam os ventiladores, por favor. Vem? Broa, sei. Broa parece que é pão de milho. Geralmente chamam de... 1994... ... ... ... Obrigado.